gravar, certo? Então, eu gostaria de aproveitar e cumprimentar todos os presentes, lembrando que essa sessão é gravada e que muitos acessos a gente tem posteriormente. É um prazer hoje estar aqui, a professora Flávia hoje não pôde comparecer por questões de saúde, mas estou aqui presente para receber a professora Joyce, a professora Joyce Barreto, ela é graduada em fisioterapia pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, especialização em fisioterapia, em terapia intensiva e fisioterapia respiratória pela Universidade Federal de São Paulo, tem um certificado de manejo em cuidados da saúde pelo INSPER, mestre pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein e atualmente ela é gerente do Centro de Simulação Realística do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, é um prazer contar com a sua presença, Joyce, e tem certeza que a sua apresentação ajudará a agregar valores aqui ao nosso conhecimento e você, então, você tem um período aí para falar e, no final, a gente deixa aberto para perguntas e para discussão, ok? Fique à vontade. Bom dia a todos que estão presentes e os que vão assistir posteriormente essa gravação. Eu agradeço, reforço o meu agradecimento a esse convite, é um prazer enorme participar e poder colaborar um pouco mais. Vai ser um prazer também trocar um pouco de experiência aí no final com as perguntas e estou à disposição, mesmo depois da apresentação, se puder colaborar de alguma forma, sigo à disposição. Eu vou compartilhar minha tela. Todos vocês estão vendo? Só pode confirmar para mim, Maria do Carmo? Vocês estão vendo a apresentação? Sim, sim. Bom, então, o foco da apresentação é sobre simulação para fisioterapia e terapia intensiva. Não tenho nenhum conflito de interesse aqui a declarar. Esses dois primeiros slides estão falando um pouquinho do centro de simulação, até para que todos possam entender quais são e como funcionam aqui as nossas atividades. O centro de simulação, ele foi inaugurado em 2007, a partir de uma consultoria com o centro de simulação em Chainshiba, que acelerou todo esse processo de implementação e de construção do próprio centro de simulação. Logo no início, a gente atendia um público interno de funcionários, os colaboradores da instituição e parcerias com o Ministério da Saúde via projetos PROAD. A partir daí, a gente teve um crescimento muito grande e um pico ali em 2011 para 2012, quando a gente começou a atender, de fato, as graduações de enfermagem, que já existe há mais de 30 anos aqui na instituição, a escola técnica, residência, eventos científicos, cursos de atualização. Pouco tempo depois, em torno de dois anos, a gente passou a ir para fora com a venda de cursos, seja no modelo em compra e para empresas ou varejo via site para pessoa física. Em 2015, a gente expandiu as atividades do centro para a pós-graduação, passamos a fazer treinamento em situ para o público interno, ou seja, treinamento em que a gente vai, de fato, levar os equipamentos para assistência com o objetivo de testar o fluxo do local e mestrado de enfermagem. Então, vocês estão vendo que o centro de simulação, ele foi criado para atuar de uma forma matricial dentro da nossa instituição. A equipe que está aqui, ela é dedicada a fazer simulação. A gente não tem atuação em outros campos, em outras áreas da instituição. Sempre que é necessário fazer módulos e treinamentos específicos de simulação, o centro é acionado. Então, hoje, existe simulação dentro de todos esses produtos do ensino e do treinamento dos próprios funcionários. Em 2016, foi inaugurada a nossa graduação de medicina, ela é super recente, e o processo seletivo dela, através das mínimas múltiplas entrevistas, e a simulação passou a fazer parte do currículo da graduação de medicina também, desde o primeiro ano. A gente tem aqui um conceito de integrar a simulação, de fato, dentro dos currículos dos cursos formais, né, graduação, escola técnica e pós, e não ser um momento encontro pontual, mas ser integrado de uma forma curricular, e por conta disso, a gente começa a fazer simulação já no primeiro semestre, de todas essas graduações. A graduação de fisioterapia, ela é nova, ela, de fato, abriu a turma esse ano, então a gente começa a fazer, já começou a fazer, mas também, assim como as outras, desde o primeiro semestre. Em 2016, a gente foi acreditado pela primeira vez pela SSH, que é a Society for Simulation e Healthcare, a gente foi o primeiro da América do Sul a ser acreditado no nível 2, que é o nível core, mais um nível que certifica a gente em aprendizado e ensino. A Sociedade de Simulação é a maior sociedade do mundo, a SSH, tem seus eventos aí anuais, a gente vê neles e consegue encontrar neles muitas atualizações, não só de metodologia, mas também de tecnologia educacional voltado para a simulação. E, a partir daí, a gente passou também a ter uma atuação acadêmica mais forte. Então, a gente passou a fazer os nossos simpósios bienais, a gente teve o ano passado a terceira versão, o ano que vem a gente vai fazer um simpósio também de simulação, sempre com bastante adesão, a gente tem em média mais de 500 participantes no simpósio, passamos a criar produtos em parceria com outras empresas, voltamos a fazer cursos chancelados e por aí vai, a gente foi agregando outros produtos aí do ensino, como o mestrado ensino, ensino à distância, assumimos o treinamento do Vila Santa Catarina e da UPA Campo Limpo, que são hospitais públicos associados aí ao Einstein, com gestão do Einstein. O Tomás, que é nosso consultor especialista em simulação, médico, passou por um processo longo de avaliação para ser o primeiro facilitador avançado da América Latina, certificado também pela ECC, e passamos a atuar nas novas graduações. O ano passado, a gente foi reacreditado pela ECC, e no nível 4, subindo aí dois níveis, então a gente passou a ser acreditado também, certificado também como um centro de avaliação, de uso de simulação para avaliação, uma vez que a gente usa para OSC, todas as provas de residência, para o vestibular de medicina, para a contratação dos funcionários médicos do pronto-socorro, então a gente demonstrou habilidade em utilizar simulação para avaliação. Fomos acreditados também como um centro de pesquisa em simulação, dadas as publicações que a gente vem fazendo, e participação acadêmica também, enfim, simpósios, e também fomos acreditados nesse nível, inclui a acreditação para, como um centro integrador de sistemas, o que significa que a gente unifica e centraliza atividades de uma instituição de ensino e atividades de uma instituição hospitalar, então hoje a gente faz um currículo que prepara o aluno de fato para um ambiente de trabalho. Aqui é só um overview bem rápido, não vou me alongar nesse slide sobre o centro de simulação, a gente tem um centro aqui na unidade Morumbi, que é a unidade hospitalar, onde a gente tem 450 metros quadrados, em torno de 13 salas, 70% dos nossos treinamentos são feitos na unidade de Morumbi, aqui dentro do próprio centro, e hoje 30% dessas atividades são feitas fora, são feitas em situ, então o volume de atividades em situ é bem expressivo, e a gente tem hoje em média 3,5 treinamentos por dia nos dias úteis, então é uma atividade bem intensa. As nossas avaliações de satisfação, tanto do aluno quanto do facilitador que participa aqui, elas são muito boas, e esse é um dado bem relevante e acompanhado de perto aqui na nossa instituição, não só a do aluno como via de regra, né, eu acho que é bem comum também em outras instituições ter esse tipo de avaliação, mas a gente também faz o acompanhamento da qualidade, do retorno do próprio facilitador, do docente, o que ele acha de participar das atividades de simulação. Muitas vezes eles têm até mais capacidade e mais habilidade para avaliar de fato a simulação como método e nos trazer sugestões de melhoria de uma forma mais direcionada que o próprio aluno. A gente atende a um público que vem aí espalhado de todo o Brasil, obviamente até por uma facilidade de deslocamento, vem mais alunos do sudeste, um pouco do sul, mas a gente tem recebido atendimento, tem recebido alunos de todas as regiões. Quase 50% das nossas atividades é para o treinamento médico e em torno de 50% de atividade, da nossa atividade é para o treinamento dos funcionários. até 2020 a gente treinava em média 14.100 alunos por ano, o que é uma quantidade bem expressiva e casa com a quantidade de treinamentos que a gente faz ao longo do ano. Bom, daí entrando um pouco mais em simulação e logo mais eu entro específico na de fisioterapia, a simulação ela é uma situação, eu acho que a maioria de vocês já sabe que replica a situação da vida real, mas alguns pontos eu queria reforçar aqui, a importância de ser um ambiente propício e que traga segurança psicológica para os nossos alunos e isso se aplica também à fisioterapia. A condução ela deve ser padronizada, mais à frente eu vou compartilhar aqui com vocês o modelo que a gente utiliza. É importante receber esse feedback do próprio facilitador, como eu falei anteriormente, ele tem capacidade de avaliar de uma forma mais técnica e nos ajudar a melhorar o atendimento, o serviço. Possibilita simular os casos pouco frequentes, que era um pouco, vai na linha do que a professora Maria do Carmo estava falando antes, muitas vezes os alunos passam por estágios e por uma coincidência da vida, alguns casos eles terminam não vendo porque são pouco frequentes. Então, a gente tem a possibilidade aqui de simular casos que não acontecem de forma tão rotineia. Aqui também possibilita a abordagem tanto de questões técnicas quanto de questões comportamentais. Quantas vezes a gente vê que poderiam ter sido discutidos os aprendizados da prática real e o debriefing real tem cada vez ganhado mais força de casos reais assistenciais ali logo após o atendimento. E a gente vê a importância de fazer essa abordagem de ambos os aspectos no ambiente de simulação e a possibilidade de integrar todos num único local. A gente, desde a nossa criação, desde a nossa inauguração, os treinamentos são sempre inter ou multiprofissionais e a gente, de fato, acredita muito no poder da capacitação quando a gente pensa em trabalho em equipe, comunicação e liderança. Então, em geral, a gente faz os treinamentos com as categorias todas juntas. Isso nas graduações se aplica, não a todo o currículo. Obviamente, tem coisas que são muito específicas para cada categoria profissional. Mas, a exemplo das emergências, eles são feitos de forma conjunta mesmo na graduação. E reforçando que simulação é uma metodologia e não tecnologia. Então, claro que todos os recursos que eu vou compartilhar aqui, se você os tem, é ótimo. Quanto maior a fidelidade da simulação, maior o nível de aprendizado. Mas, isso não impede de você utilizar a metodologia de simulação em outras circunstâncias, mesmo que você tenha uma infraestrutura e recursos menores. Um outro ponto importante também da gente considerar, em especial para as simulações de fisioterapia, é a zona de simulação. Existem situações em que não nos trazem uma oportunidade tão grande, não é tão interessante utilizar a simulação, por exemplo, em situações que a gente tem uma muita oportunidade na vida real ou que tenha baixa criticidade. Então, a zona de simulação, ela passa principalmente por aquelas situações em que a gente tem baixa oportunidade na vida real de acontecer e alta gravidade. Ou seja, quando elas acontecem, elas têm um potencial de serem catastróficas. Essas são as situações de simulação que são, de fato, relevantes para a aprendizagem. Às vezes, quando a gente começa a entrar no mundo de simulação, é muito comum, e isso acontece aqui também na nossa realidade, que as pessoas querem usar a simulação para tudo, integrar no currículo da fisioterapia para tudo. E não necessariamente isso vai gerar uma aprendizagem relevante para o aluno. Então, a zona de simulação, ela traz esse conceito para a gente de que a simulação, ela é mais interessante quando a gente propicia cenários em que tem alto impacto, seja gravidade, criticidade, alto impacto e baixa oportunidade. O aluno não vai ver com tanta recorrência. E, claro, tem zonas aqui de interseção em outras áreas, mas essa é a zona principal. E para fazer isso, a gente pode utilizar pacientes simulados, tanto em OSPs ou cenários comportamentais, pode simular procedimentos, pode utilizar a própria simulação realística num conceito de cenários mais complexos. E daí a gente pode simular também, desde situações clínicas, passando por simulação de segurança do paciente e outras estratégias que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Bom, dentre as estratégias hoje que a gente usa para treinar a fisioterapia, todas as estratégias e recursos que eu vou passar aqui, na verdade, a gente utiliza para todas as categorias. Então, o que vocês veem nesse slide e no próximo, a gente utiliza para todas as categorias profissionais, inclusive a fisioterapia. O volume de treinamentos que a gente faz para fisioterapia hoje já é bem expressivo, por isso eles utilizam e têm acesso a todos os tipos de estratégia, recursos que a gente tem aqui. Bom, então presencial a gente faz hoje dentro do próprio centro e a gente usa o centro para prática de habilidades, certificação de habilidades, prática deliberada de ciclos rápidos. Então, a gente treina aqui cenários, por exemplo, de ventilação mecânica, a gente treina habilidade de retirada do paciente e transporte para uma cadeira ou treinamento de mobilidade precoce ou reabilitação cardíaca, né, numa unidade coronariana. Então, todo esse tipo de treinamento da baixa fidelidade, né, da habilidade até as mais complexas são feitas no centro de simulação. Também é feito de forma presencial os incintos e aí o treinamento da fisioterapia está muito, muito atrelado ao treinamento da equipe como um todo. Quando a gente vai, então, para UTI adulto, UTI pediátrica neonatal, uma clínica médica, a gente treina a simulação desses casos, né, e de fato, como vocês veem aqui na figura, é o time todo. E daí a gente olha não só o protocolo de atendimento, mas a gente também observa o fluxo de atendimento da unidade. Faz o mapeamento de riscos, os tempos dos atendimentos e depois a gente emite um relatório para o coordenador, o gestor daquela área para que ele gere as melhorias. Então, o treinamento em cito, ele vai muito além do protocolo num ambiente controlado. É importante a gente entender que essas metodologias, sejam no próprio centro ou em cito, elas se complementam, né, elas têm objetivos diferentes e elas não são substitutivas. A gente também utiliza o treinamento à distância, usa a simulação à distância para o treinamento dos fisioterapeutas através da telessimulação. Hoje a gente utiliza bastante a simulação não só para o atendimento assistencial, mas a gente tem muitos físios, assim como eu, e acho que alguns de vocês que estão aqui, que ocupam cargos de liderança, por exemplo, ou estão em outras áreas dentro das instituições. Então, a gente usa bastante a telessimulação para o treinamento também de situações, eu diria, corporativas, né. Um dos casos que eu vou compartilhar depois com vocês, por exemplo, é do chefe da fisioterapia fazendo um desligamento de um fisioterapeuta. Eu estou dando exemplos aqui que são mais voltados ao hospital, mas todas essas situações podem estar incluídas dentro do currículo da própria graduação e estão na nossa. Hoje a nossa graduação tem uma disciplina específica de gestão dentro da graduação de fisioterapia, e esses alunos também vão passar por esse tipo de treinamento para se preparar para cargos de liderança, fazer desligamento, fazer admissão, tratativas de situações de assédio, por exemplo, moral ou sexual no ambiente de trabalho. Então, eu estou falando aqui como se fosse um ambiente hospitalar, mas todas essas situações elas estão incluídas dentro do currículo também da nossa graduação, dos eventos que são para fisioterapeutas, né, dos congressos, por exemplo, de ventilação mecânica, de terapia intensiva, nas pós-graduações, tem pós-graduação de não natal, então, todas as situações que eu estou colocando aqui, elas estão incluídas em todas as atividades de ensino. Bom, e dentro dessas estratégias, a gente não pode esquecer de uma das principais e que tem ganhado cada vez mais força, né, que são os pilares muito importantes para essa cultura de segurança que a gente quer gerar. E a gente criou um direcionador aqui importante para o uso do HCRM, que é o Manejo de Crise na Saúde, e que passa por comunicação, gestão de risco de erro, tomada de decisão, trabalho em equipe e consciência situacional. Tem tido bastante literatura sobre o HCRM nos últimos anos, aplicado aí à saúde, né, por isso o H, o CRM vem da aviação e o H é uma adaptação, o Health Care é uma adaptação para um ambiente de saúde, e é importante a gente considerar isso, essa ferramenta, dentro da simulação. Já, já eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso dentro do nosso cenário. Em relação aos recursos, os treinamentos de fisioterapeuta utilizam todos os recursos que a gente tem no próprio centro, atores que são pacientes padronizados, manequins, simuladores de alta fidelidade, híbrido, a combinação de vários deles, e os materiais e equipamentos de um ambiente hospitalar, ambulatorial, ou de reabilitação. E as temáticas, ou seja, que eles passam por tudo, não só assistenciais, como eu reforcei agora há pouco. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de uma proposta curricular da nossa própria graduação de fisioterapia para o primeiro ano. Então, imagine que para todos aqueles programas de eventos, pós-treinamento de funcionários, a gente tem propostas semelhantes a essa, e eu trouxe aqui como um exemplo o primeiro ano da nossa graduação. Como eu falei, é importante ressaltar que a simulação funciona bem quando inserida no currículo, e não quando o aluno vai na simulação eventualmente. Bom, então aqui a gente tem o currículo da própria graduação, que passa por anatomia no primeiro ano, ciências biomédicas 1, 2, introdução à fisioterapia, educação e prática, anatomia e psicologia. Pensando nesse currículo, a gente propôs dois encontros de simulação já no primeiro ano. Um de práticas básicas em saúde e segurança do paciente, com foco em fazer o atendimento inicial e básico de emergência, o que é importante para qualquer profissional de saúde. Então, todos os alunos de todas as graduações já entram aqui passando por atendimento básico inicial de emergência. E um módulo focado em psicologia e saúde, que a gente passa por motivação, cenário de motivação, gestão de conflito, interface com a equipe multiprofissional e uma discussão clínica psicossomática. Então, esse é um dos exemplos de proposta de currículo, aqui especificamente para graduação. e eu vou compartilhar agora com vocês o programa que a gente tem para fisioterapia e terapia intensiva e hospitalar. E, na sequência, dois vídeos de atendimento. Vamos lá. Então, aqui, trocou para um word, né? Esqueci. Sim, trocou. A gente vê, esse daqui, gente, é um modelo que a gente tem para descrição dos casos. Então, imaginem que a gente escreveu 48 páginas para um encontro com os alunos da pós-graduação, que vai durar oito horas. Então, assim, os cenários são bem detalhados e descritos de uma forma robusta, porque isso tudo impacta, de fato, no planejamento e depois na aprendizagem. Então, o design, né? Passa por várias etapas de forma padronizada aqui no centro de simulação. Então, a gente tem aqui o objetivo do programa como um todo e quais são as palavras-chave. Então, aqui a gente já sabe que vai passar pelos temas nesse encontro de reanimação, parada, da ventilação mecânica, prona, mobilização e trabalho em equipe. Com os alunos da pós-graduação, aqui tem data, horária, quem são os professores, enfim. E aí eu vou passar por um exemplo de prática monitorada e depois de um cenário. Então, quando a gente fala da prática monitorada, nesse caso, eles vão treinar uma mobilização básica. A gente deixa claro para o professor quais são os objetivos de aprendizagem e a gente segue de uma forma geral o método SMART para descrever esses objetivos. Claro que não vai dar para passar aqui no detalhe e ler na íntegra tudo para vocês, esse não é o objetivo, mas para vocês entenderem como, de uma forma geral, quais são os itens que a gente descreve, quais são os itens importantes para a gente e a importância da padronização. A gente descreve esses objetivos que são técnicos e também os não técnicos para que o docente, ele entenda que ele precisa passar por essas questões. Na saúde, nós fomos treinados para ter uma visão muito mais técnica do que discutir comportamento. Então, a gente deixa claro aqui para o professor quais comportamentos ele deve observar e abordar para que o cenário e o debriefing seja o mais rico possível. E daí, a gente vem para a descrição do próprio caso e a situação em que o ator está. Então, aqui para a mobilização precoce vai ser com o ator, com o paciente padronizado e ele se chama Anderson Santana, tem 46 anos, foi admitido na UPA com queixa de dispneia progressiva, febre, e fraqueza e referindo perda de 20 quilos nos últimos meses. No momento da triagem, estava com saturação de 88 em ambiente, taquipineco e com dor em região dorsal. Ele tem diabetes tipo 2, pertensão, lipidemia, terosclerose subclínica e encarótidas. A equipe da UPA optou por instalar o BIPAP, apesar do paciente evoluir em estado hemodinamicamente e solicitou uma vaga na UTI. Após a transferência, a equipe da UTI optou por intubação e diagnosticou pneumocistose, e HIV positivo. Ele permaneceu seis dias em ventilação, sendo estubado sem intercorrências com suporte de BIPAP por períodos e transferido para a unidade semi-intensiva. Em seguida, apresentou um novo episódio de desconforto, no qual foi detectado o derrame pleural à direita, sendo drenado e manteve-se estável em suporte de BIPAP. Então, na descrição do caso, para que os alunos tomem a decisão do tipo de atendimento que eles vão fazer, é quase uma passagem de plantão, de fato. Então, a gente descreve o caso para o aluno saber a circunstância em que ele vai estar. E aí, na passagem de plantão, avisaram que o paciente está estável e o objetivo da terapia nesse momento é a mobilização. Então, chegamos ao objetivo lá do nosso cenário. Aqui tem informações que o professor só vai passar se for questionado. Então, a gente quer ver se o aluno é capaz de questionar sobre o quadro neurológico, questionar sobre a atividade funcional atual, se ele vai tentar obter mais informações para acompanhar esse paciente. E logo na sequência, a gente coloca as situações, as frases em que o ator e que o ator vai utilizar. então, quando ele for virado de cama, ele apresentará dificuldade de se virar por conta da dor no dreno e vai reclamar disso e com fraqueza muscular. Ao se sentar, o que ele vai falar, do que ele vai reclamar e ao ficar em pé a mesma coisa. Então, a gente traz aqui frases para que o ator utilize, o paciente padronizado utilize, tem várias frases. Põe o chinelo mesmo, é mais rápido para a gente ver o quanto ele vai explicar ao paciente, por exemplo, sobre o risco de queda. Então, a gente vai treinando o ator para que ele fale frases específicas que demandem orientação do fisioterapeuta. E por fim, a gente coloca a lista aqui quais são os materiais e como o paciente está, os materiais e equipamentos necessários para que a sala, o técnico do laboratório, o técnico do centro, monte tudo, deixe tudo disponível. Então, tem muito a ver com aquela situação em que a gente citou anteriormente, tem um chinelo dentro do quarto, tem um cinto de segurança, poltrona, um bip-up com circuito e máscara, um andador de rodinha. Então, a gente já deixa tudo descrito para que o técnico monte essa cena. E aí, por fim, a gente finaliza a descrição de uma prática. Eu vou pular essa descrição dessa outra prática e vou para um cenário para vocês conhecerem melhor o cenário. a gente coloca exames aqui no caso da prona, os dados da gasometria, tomo, vejam que a cena é descrita da forma mais completa possível, vida real para o fisioterapeuta. a gente coloca artigos científicos para embasar o professor se ele precisar mostrar. Então, tem uma discussão bem grande que depois eu posso inclusive compartilhar com vocês. Meu objetivo nesse encontro tem 40 minutinhos, não é de abordar todo, mas de vocês conhecerem como eu falei. E daí, vamos lá para um cenário. Aqui, o cenário de emergência cardiológica. Daí, já no cenário, os alunos, eles entram para fazer o atendimento de uma forma geral, todo o processo de atendimento. Da mesma forma que na prática monitorada a gente descreve os objetivos, tanto técnicos quanto não técnicos. Então, para essa emergência cardiológica para fisioterapeutas, os objetivos técnicos são de orientar o paciente quanto aos procedimentos e os objetivos, indicar a realização da manovacometria, aplicar a escala de bordo, uso de ventilação não invasiva e fazer fisioterapia motor e respiratória conforme o protocolo. E os não técnicos, escuta ativa e comunicação efetiva. Então, tudo isso vai ser observado nesse cenário de emergência. E daí, vem a situação. O Roberto, de 50 anos, permaneceu internado na UTI por 23 dias, comecei descompensado. Teve um quadro de choque cardiogênico pós-infarto, fez uso prologado de dobutinora, necessitou diálise e ventilação mecânica. Após a melhora do quadro clínico, foi suspensa a nora e a diálise. O paciente recebeu alta com dobuta para a unidade coronariana, onde o fisioterapeuta vai atender. Daí, a gente traz os últimos exames e o início de cenário é você é o fisioterapeuta de plantão e foi informado na passagem de plantão que o paciente encontra-se lúcido, orientado e colaborativo. Está com dispneia, os pequenos e sócios em uso de oxigênio-terapia com cateter nasal. VNI por duas horas e dobuto em baixa dose. O fisioterapeuta que passou o plantão avisou que a manutenção da PI máxima ainda está pendente. Então, às vezes, a gente vê a descrição do cenário sendo feita na simulação de uma forma muito breve, duas, três linhas. O aluno não consegue fazer uma imersão naquele caso e, de fato, conseguir dar seguimento para atender. Toda essa descrição de caso faz parte do briefing que é muito importante de ser feito antes da situação simulada acontecer. Claro que o debriefing da cena ocorrida é também muito relevante. É nesse momento em que é gerada essa reflexão. Mas, quando você faz um bom briefing, um aluno já começa a fazer uma imersão naquela situação para que ele encare o atendimento, inclusive, de uma forma o mais real possível e entendendo todo o contexto. Passar para ele todas essas informações vai estimular muito mais o raciocínio dele e a tomada de decisão do que você escrever, às vezes, duas, três linhas só e achar que o aluno está preparado para encarar. Então, a gente entende isso, de fato, como uma passagem de plantão para que o aluno possa se preparar, de fato, para esse atendimento. E daí, a gente descreve, como no outro, o perfil do ator. Um ponto que eu queria ressaltar aqui é o uso dessa escala de domínio de desempenho. Então, aqui, a gente sinaliza todos os pontos que esse cenário vai trabalhar. Por coincidência, esse cenário vai trabalhar todos eles. Tanto a tomada de decisão, habilidades que são déficitas, comportamentais. É. Oi? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Quem tiver com o microfone aberto, vamos fechar, gente? E aqui, a gente tem um atendimento simulado. Esse vídeo é em inglês, eu vou passar já, já, antes. E aí, vocês podem ver que esse é um ambiente muito parecido com o de um OSC, a professora, docente ou avaliador está aqui atrás do espelho observando e os alunos de fisioterapia se preparam para iniciar o atendimento de uma cena simulada, desde a hora que ele entra, se apresenta, higieniza as mãos, enfim, até a hora que ele vai sair. Então, com esse tipo de recurso, é possível simular muitas situações. É importante a gente ver, o ator tem o guia, então tudo precisa ser padronizado para que o objetivo de aprendizagem seja atendido. um paciente sabe exatamente o que as respostas deveriam ser de um paciente real. Eu acho que estou muito nervoso. Então, eu vou te dar. Eu acho que simulação oferece um monte. Isso realmente coloca toda a teoria e as coisas que você aprende em termos do conhecimento em prática. E não é uma situação de pressão, então você pode trabalhar isso reforça o quanto a simulação pode ser importante para o aprendizado desse aluno e o quanto ele é treinado para agir sobre situações de estresse. Bom, dando uma olhada, se a gente faz uma busca sobre as publicações relacionadas à simulação para a fisioterapia, a gente já consegue encontrar um número razoável de publicações. Obviamente, não é tão comum quanto em outras categorias e ainda precisa de algum refinamento, mas a gente consegue encontrar estudos que são bem interessantes. Então, eu trouxe alguns deles para vocês e não vou me alongar, meu objetivo é compartilhar essa apresentação, então vocês vão poder depois buscar na íntegra, claro, cada artigo desse. Mas a gente tem esse primeiro aqui que fala sobre a avaliação objetiva e estruturada das habilidades, o uso do OSC para fisioterapia e nele foi capaz de observar que houve um desenvolvimento da capacidade de solução de problemas de forma prática, planejamento e organização. Um outro estudo relacionado ao uso do feedback demonstrou que a aprendizagem por pares se mostrou muito produtiva. Vejam que cada artigo que eu trouxe aqui traz um componente específico da simulação, são artigos totalmente diferentes, vale a pena dar uma lida. Esse outro artigo aqui que fala sobre o uso da alta fidelidade versus a baixa fidelidade ainda mostra que há uma grande heterogeneidade que impediu uma meta-análise final aqui nesse artigo, mas ele compila estudos que são bem interessantes, por isso eu trouxe ele aqui e acho um estudo interessante de ser visto. Esses estudos são bem recentes desse slide aqui, eles são de 21 e agora do início de 22, então vale a pena também dar uma olhada neles. Esse primeiro ele fala sobre o uso da simulação como uma forma de melhorar a confiança das equipes de plantão, então eles utilizaram cinco cenários com cenário de discussão do caso desde a avaliação ao tratamento, fizeram um questionário sobre alta avaliação relacionada à confiança e houve um relato de que o uso da simulação melhorou a percepção dos alunos em estarem confiantes para dar plantão em 42%. Esse outro estudo fez uma auditoria em relação ao uso da simulação em 12 instituições diferentes, o quanto eles usavam a simulação dentro dos seus currículos. 77% dessas instituições utilizam o play, também a mesma faixa de porcentagem usa manequins de alta baixa fidelidade, 62% utilizam pacientes padronizados para fazer simulação. Acho que aqui tinha dramatização, eu acho que cortou, eu não ditei, dramatização com pacientes padronizados um pouco menos, então eles usam mais atores para fazer simulação de maior fidelidade. OSC é utilizado em 45% e em 37% deles utilizam manequins também de baixa a alta fidelidade. E por fim, esse último artigo, ele mostrou que a simulação para tomada de decisão é muito relevante num estudo feito com 42 alunos randomizados, tanto com o grupo que usou os OSCIs quanto para o grupo que utilizou o roleplay. Algumas instituições por conceito consideram o roleplay como simulação, outras acreditam que o roleplay tem baixíssima fidelidade relacionada à simulação realística, mas esse foi um estudo que comparou o uso de OSC e o uso de roleplay e demonstrou que ambos são benéficos. Bom, essa é a apresentação e todo o contexto. Eu tentei passar por um pouco do que a gente faz de simulação aqui dentro do Einstein, conhecer um pouquinho do que está aí na literatura. tem bastante literatura recente, mais até do que eu trouxe aqui, obviamente, mas a ideia foi de pincelar um pouco sobre o que a gente faz, que tipo de recurso a gente usa, a gente usa para além da graduação, o uso e a necessidade de fazer isso integrado a outras categorias, senão o aluno ele é treinado no ambiente simulado, mas a vida real ele está lá em equipe, então é importante considerar essas habilidades não técnicas e a importância da padronização compartilhando aqui um pouco o nosso modelo de cenário e de prática monitorada, tem bastante conteúdo ali que pode ser produzido, vejam, eu apresentei só dois programas e vejam a quantidade de simulações que dá para fazer para fisioterapia, e por fim um pouco de estudos e estou aqui à disposição para dúvidas e troca de experiência. Bem, eu gostaria inicialmente de parabenizar sua apresentação assim, foi ótima porque você demonstrou o que você faz na prática, demonstrou os exemplos de roteiros e de casos clínicos e isso é muito bom para quem trabalha com simulação poder entender o que o outro faz. E ao mesmo tempo você trouxe toda essa bagagem de conhecimento, de literatura e com certeza isso ajuda muito a todos que estão aqui presentes. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta. A palavra está aberta, é só abrir o microfone. Obrigada. nós temos alguns participantes aí, né? Existe esse compartilhamento de tela que também estável. Aí pode ser mais tarde, mais daqui um pouquinho, né? Para que todos possam ler o QR Code e avaliar a sessão e também receber o certificado pela participação. Mas não está aparecendo nenhuma pergunta aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta. Antes a gente conversou um pouco, mas nós não tivemos, acho que nem todos estavam presentes, mas nós não tivemos aqui durante a sua apresentação oportunidade de falar um pouco mais, né? E acho que seria bom compartilhar com todos as experiências durante a pandemia, que a gente conversou no início, mas não estava gravado. Aí acho que seria interessante você falar um pouco. Sim, claro. Na pandemia, como eu falei ao longo da apresentação, o centro de simulação, ele funciona em várias atividades de ensino distintas, desde a escola técnica, graduação, pós, e também a gente utiliza aqui no ambiente hospitalar, então a gente atende a uma instituição de ensino e atende ao treinamento de funcionários no ambiente hospitalar. Com essa transição dos alunos irem para casa e terem aula à distância, houve um momento inicial em que a gente teve uma queda razoável do atendimento aos alunos da graduação e da pós-graduação, apesar de que depois isso retomou como rapidamente por conta até das dificuldades também de estágio que a professora estava compartilhando que também foi uma realidade aí para vocês, então a gente teve uma retomada maior do que era anteriormente, mas nesse período de pandemia a gente não parou o centro de simulação aqui do Einstein nem por um dia, isso porque o Einstein contratou mais de 1.300 colaboradores para atender durante o período mais crítico do COVID, então a gente teve um treinamento prático bem intenso no centro de simulação para esses novos colaboradores, não só para os novos, mas para os colaboradores que foram realocados que saíram por exemplo das áreas de baixa demanda como cirurgias de baixa complexidade, dermatológicas, clínica médica e foram atuar em situações de emergência que também não era uma rotina deles, então a gente teve que treinar esses novos colaboradores e os colaboradores que já estão aqui, mas que foram realocados para outras áreas e que precisavam se atualizar, então a gente teve um aumento gigantesco, assim, a gente tinha funcionamento do centro de simulação manhã, tarde e noite de segunda a sábado para atender a essas demandas, a simulação foi para treinamento em situ nos hospitais públicos que o Einstein gerencia, fomos para a tenda do Pacaembu, fomos para o Einstein Goiânia, então as atividades do centro com todos os cuidados e precauções obviamente foram mantidas ao longo desse período, já retomamos também há um bom tempo desde o início do ano passado as atividades externas para o público externo em compra e em varejo, então a gente teve realmente uma demanda bem alta, mas também isso se deve pelo fato de a gente estar também associado a um ambiente hospitalar. Bem, acho que é isso, né? Nós estávamos conversando justamente sobre isso aqui na Faculdade de Medicina também, nós tivemos essa experiência de abrir as portas para residentes da urgência do Hospital das Clínicas da UFMG para serem capacitados em determinadas habilidades para atender o paciente com COVID, os alunos da graduação, eles utilizaram mais o laboratório de simulação, porque os campos de estágio restringiram o número de alunos, o acesso e com isso a partir daí nós estamos incrementando cada vez mais o uso. Os cursos externos ficaram um pouco parados, mas agora já estão sendo retomados. O OSCE foi interrompido, mas agora nós já estamos iniciando novamente. Então, devagar e sempre a gente vai saindo dessa pandemia e a pandemia vai saindo da gente, porque passa a incorporar a nossa vida, né? Verdade. e alguma pergunta para a professora Joyce? A Gisele aqui te cumprimenta, fala que você, como sempre, apresenta muito bem e a Margarete também, certo? Flávia te parabeniza e uma questão só, como é que se dá essa integração da simulação interprofissional? como que vocês têm feito? Vocês, então, às vezes, vocês fazem só para fisioterapeuta, só para médico, só para enfermeiro e, às vezes, você faz com equipe multidisciplinar, como é que é isso? Ou, por exemplo, o médico, muitas vezes, ele vai fazer o serviço da fisioterapia, se não tiver alguém ali da fisioterapia, como que se dá isso? Os exemplos que eu vou dar aqui, eles cabem tanto para pessoas já formadas, que a gente treina aqui no hospital, quanto para graduação. Então, tem algumas temáticas que são específicas da categoria, como mobilização precoce, é um tipo de treinamento que vai ser só para os fisioterapeutas, né? Muito provavelmente. A mesma coisa, por exemplo, em relação à técnica propriamente de intubação, à habilidade propriamente de intubar, muito provavelmente serão abordados os médicos, não olhando aí o processo inteiro, mas a técnica em si. Então, tem coisas que são específicas para cada categoria. Quando a gente pensa em treinar cenários simulados e aqui eu teria mil exemplos assim, reanimação, insuficiência cardíaca descompensada, infarto cardíaco do miocárdio, Demagudo de pulmão, tudo isso a gente faz treinamento em time, porque de fato ele vai atender em time. Então, são médicos, enfermeiros e fisioterapeutas dentro desse ambiente de treinamento de forma conjunta. O cenário tem os três lá atuando dentro. O centro de simulação quando foi fundado ele começou treinando funcionários. Então, isso é tão natural para a gente, tão natural que a gente é... eu não saberia nem te dizer assim detalhadamente como que você... às vezes as pessoas perguntam como vocês conseguem fazer junto? É o dia a dia, sempre foi assim. Como a gente nasceu dentro de um ambiente hospitalar prioritariamente, as equipes eles já vinham treinar em time, os treinamentos eles já eram assim porque eles atuavam na prática assim. E quando as graduações passaram posteriormente a utilizar o centro de simulação, a gente sempre questionava isso, né? Como pode fora em outros ambientes ou em outros centros de simulação a gente ainda vê que os treinamentos são separados se a vida real no hospital é todo mundo junto. então a gente passou a implementar dessa forma nas graduações e de uma forma muito natural porque a gente sempre foi assim desde a abertura. Mas é isso, são temas que são e cenas em que na vida real elas de fato são tratadas em equipe. Então a gente usa e replica muito o como é na realidade para trazer para o ambiente simulado. A gente não utiliza a técnica de substituição de colocar por exemplo o fisioterapeuta numa situação em que finge que você é enfermeiro ou o contrário o enfermeiro finge que você é médico porque não tem um médico naquela situação. No dia em que por alguma coincidência não veio nenhum médico a gente vai chamar um médico da assistência para que ele atue ali naquela cena colaborando com uma situação muito mais próxima do real. Então não tem a gente não utiliza essa inversão de papéis. Existe uma teoria de que você se colocar num lugar do outro gera um aprendizado enfim eu acho que a gente gera mais exposição e risco então a gente não utiliza essa técnica. Não só para isso existem várias técnicas de debriefing várias técnicas específicas de simulação e são escolhas que a instituição faz também dada a sua realidade. Então eu não estou aqui dizendo que é uma técnica certa ou errada mas para a nossa realidade pensando nos nossos conceitos e nossa missão a gente entende e escolheu essa forma de fazer por esse motivo. Nem tudo se aplica em todas as circunstâncias. Verdade. Às vezes as pessoas estão ouvindo e pensam mas aqui é impossível não deixe de fazer simulação por causa disso. Faça. Então o que eu compartilho aqui é dada a circunstância em que eu estou. Mas adaptações e outros modelos outros métodos de simulação outros métodos de debriefing também existem. Como existe por exemplo o paciente padronizado. A gente contrata uma agência de atores e tem instituições fora que utilizam os próprios alunos os alunos do ano mais velho da faculdade utilizam pessoas da comunidade tem até cadastro nos sites para credenciamento então existem várias formas de fazer simulação essa é uma delas só. Acho que a Gisele perguntou aqui no chat sobre a técnica de TDCR um conceito inicial é o aprendizagem de maestria o Master Learning que fala sobre a gente poder gerar essa repetição até o aprendizado né então é um pouco de numa tradução em termos mais simples é fazer a coisa virar medular repetir 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 até que você possa gerar um aprendizado e uma das técnicas para chegar nesse aprendizado de maestria é isso repetir repetir até gerar um aprendizado quase medular através da prática deliberada de ciclos rápidos então ela é uma prática como o nome já diz e a gente faz ciclos rápidos nela então vou usar o RCP como um exemplo a gente inicia o atendimento de reanimação com aquele grupo aconteceu um erro um desvio de conduta um instrutor interrompe dá um feedback direto não é um debrief é um feedback direto sobre aquele evento incorreto indesejável e solicita que o grupo reinicie o atendimento ele volta para trás e aí ele volta a atender ocorreu de novo um erro ele para dá um feedback direto e a equipe retorna e refaz ou seja repetir repetir aquele ciclo até ele chegar na maestria isso demanda tempo isso demanda capacitação do próprio facilitador não é simples de fazer a prática deliberada de ciclos rápidos o professor tem que estar apto para isso e em geral não se aplica também a tudo como todas as estratégias ela é muito boa para situações em que o protocolo é muito bem definido muito claro como RCP por exemplo e para times de alta performance então é necessário fazer esse tipo de prática deliberada de ciclos rápidos de RCP para quem está na reabilitação talvez não mas para quem é do time de resposta rápida da UTI com certeza então é uma estratégia que demanda tempo professor treinado não são grandes impeditivos mas demanda tempo professor bem treinado e uma boa escolha de em que público você vai utilizar porque de fato em geral são bem aplicáveis para situações em que o protocolo é fechado e situações em que são mais recorrentes para aquele grupo exatamente e só comentando sobre a fala anterior da questão do treinamento interprofissional é super importante ter essa estrutura hospitalar e também fazer a simulação em cito porque é lá que você vai ver os problemas em relação até mesmo a gestão será que o carrinho de parada está no melhor local possível ele poderia estar no lugar de mais fácil acesso então tudo isso erro de gestão pedir uma medicação demorou a vir então isso nós temos que manter esse contrato de ficção buscar esse 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 objetivo de aprendizado para que no final a gente tem esse checklist que seja cumprido então só reforçando essa ideia sim sim super importante e muitas vezes é naquele ambiente que você consegue de fato reunir a equipe que dá plantão junto porque imagine que num dia de treinamento no centro de simulação você não consegue necessariamente juntar aquele médico que dá plantão com aquela enfermeira que dá plantão com aquele físico então muitas vezes a equipe ela não é exatamente a que é do plantão real quando você vai para o in situ você pega aquela equipe que trabalha todo dia no geral ali numa escala de plantão junta então é muito recorrente os relatos deles nossa a gente tem às vezes eventos adversos que acontecem num atendimento e a gente não tem tempo para discutir depois a simulação traz essa essa oportunidade da gente ter um tempo dedicado bloqueado para a gente discutir sobre esse caso e sobre o fluxo todo né e aí aparece muito do técnico de enfermagem assim eu sabia que isso que esse carrinho não estava funcionando aquelas coisas que depois no debriefing também são são resgatados né em unidades novas por exemplo que ia inaugurar ainda a gente foi fazer simulação pré-abertura e a gente encontrou o elevador que a maca não entrava direito assim muitas vezes simular evita acidentes né exatamente e outra coisa e descobrir também os problemas de comunicação né muitas vezes o médico não vai com a cara do enfermeiro o enfermeiro não vai com a cara do fisioterapeuta então você consegue até trabalhar essa questão de relacionamento profissional então são questões também que a gente percebe na simulação olha o início quando a gente começou a fazer em situ começou assim de fato mesmo em 2016 antes disso foi uma ação ou outra mas ele virou institucional em 16 de entrar na política e tal e muitos dos problemas às vezes a equipe voltava e falava para mim não teve debriefing não rolou debriefing porque rolou um bate-boca que eles aproveitaram aquele momento para desabafar o plantão então hoje roda muito liso e hoje é o contrário as equipes pedem quando a gente demora para ir dar um TI eles reclamam que faz tempo que a gente não faz simulação lá mas os primeiros ali foram bem difíceis difíceis teve umas quatro vezes assim da equipe voltar tipo nossa questões pessoais vieram à tona e aí à medida que você vai fazendo aquilo que a própria equipe não tinha tempo no dia a dia para conversar teve tempo ali essas questões foram se resolvendo e hoje roda de uma forma muito mais fluida né então o início é sempre difícil mas não não vamos nos acanhar por isso né exatamente bem gente 12h59 eu vou agradecer a presença a todos não esqueçam de buscar aí o QR Code fazer a avaliação da sessão tá o número então é o 45782 eu também vou compartilhar via WhatsApp tá não se esqueçam de avaliar tá e até mesmo para garantir o recebimento do certificado de participação ok professora Joyce muito obrigada a sua contribuição foi imensa é muito importante a gente escutar outros profissionais que não médicos que não enfermeiros que são os mais chamados então é muito bom a gente ter uma fisioterapeuta aqui falando de uma experiência uma experiência tão rica tão maravilhosa e você está assim de parabéns nota mil obrigada mais uma vez pelo convite e pelas palavras e sigo à disposição se também os participantes depois quiserem fazer contato direto e tirar algumas dúvidas eu estou à disposição um abraço abraços 13 horas em ponto encerrando siga saúde até a próxima tchau